Música Parei de retomar A vida vai passar A vida vai passar Olha pro lado e vê Quem anda com você Você tem que abraçar Veste minha atenção Coisas do coração Sou como essa lagueira Pra conseguir subir Tem que se largar sim O amor te estende a mão Você não anda bem de tudo A vida vai passar A vida vai passar Precisa relaxar Precisa de uma praia Um todo sol na praia Um todo sol na praia Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Um todo sol na praia Um todo sol na praia Eu já caí no chão E quem me deu a mão Foi uma gente boa Gente que nem pensei Quem me queria bem Nem me lembra de trás Palavras Palavras vem e me lembra de trás Não diga coisa boa Palavras vão voltar E podem se vingar Da sua ingratidão Eu já caí no chão Aqui o tom Vai cantinando Precisa de uma praia Um todo sol na praia Um todo sol na praia Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma praia Um todo sol na praia Um todo sol na praia Um todo sol na praia É bom estar certo É realmente bom estar certo Tem tanta talento E é um todo sol na praia Um todo sol na praia Um todo sol na praia Um todo sol na praia